Galinha, aqui é o Aladim, eu estou no Roblox, estou com a Dudinha, dá oi Dudinha. Oi, gente! Eu sou galinha, sou eu que sou galinha de novo? Meu Deus do céu, o que? E eu sou a filha do pai galinha. E vamos que vamos, hein? Vem, pai, me segue. Tá, vamos lá, eu te protejo que eu sou adulto aqui. Aqui, no 3 a gente entra, 1, 2, 3. Vai, entra nesse. Ah, não fiquei do teu lado, mas tudo bem. Aqui, olha o meu porretinho. Olha, meu ursinho. Ah, galinha com porretinho. Tocinho. Carmo, só o urso, tocinho e tedinho. Vamos lá. Tem duas criancinhas. Aí, várias pessoas estão entrando aqui. Isso é bom. Bora, gente, entra aí, gente. A gente ir embora, gente. A Cavaçada da Alegria está saindo, hein? Aí, menina, saiu, menina. Fica aí. Caraca, só. Acho que eu posso sair mais não, né? A gente entrou. Caraca, eles querem levantar. É. Mas que eu posso sair mais não, gente. Ele levantou, já era. Vamos lá. Vamos brincar. Que isso? Eu não sei ler inglês. What for players? Eu não sei nem o português. Esperamos. Só um pouco. Esperamos. Muito não, só um pouquinho. Que é bom ver o barulho também. Tá. Esperando... Tá lá. Esperando players. Parece o caminhão da mudança, isso sim. Fiz a tradução, gente. Esperando players para começar o jogo. Tá bonitinha essa menininha. Papai. Oi. Olá, bem-vindo à sua nova casa. Por que a minha casa e está cheia de gente aqui? Vai, leia. A gente... A... A Salgadinho Escondido. Oh, eu ia ler. Eu estava vendo... Explore a casa. Vamos explorar a casa. Vou lá em cima. Explore a casa. Clique nas coisas para interagir. Tá. Vamos lá em cima, dá uma olhada. Clique na janela. Eu aqui. O que é o quê? Cama. Oh, rapaz. Aqui é a minha mesinha do computador. Estou gravando. Bem que pareça. Eu dormi. Aqui. A galinha dormindo. Meu Deus do céu. Oi, pai. Oi, filha. Você vai dormir aqui? Opa, estou olhando aqui a gavetinha. Você vai dormir aqui? Estou olhando a gavetinha. Estou explorando a casa. Ele mandou a gente explorar. Ih, tem um anjinho lá fora. Está vendo? Oi? Um garotinho lá na janela. Coisa de anjinho. Não tem nada, mano. Ele está mandando a gente explorar a casa. Não tem nada aqui. É porque às vezes a gente pode deixar comida. E eu achei duas maçãs. E que eu não achei nada? Eu estou morrendo. Divide uma maçã aí, bro. Ele está... Aqui, no cagador, tem um refrigerante. O que é isso? Dinheiro. Cagando. É, dinheiro. Cadê? Calma aí, gente. Estou cagando. Ninguém entra aqui não, hein? Estou com dor de barriga, hein? Não olha não, hein, gente? Calma aí. Privacidade. Privacidade. Pronto. Já caguou. Ô, menino. Estava cagando. Nunca viu a galinha cagar, não? A gente já vê aqui? Já. Eu achei um negocinho aqui. Não sei o que é isso, não é? O que é isso? Refrigerante. Já fui aí também? Agora vou lá embaixo. Gente, eu estou cá, porque eu estou começando a entrar. Já vi a filha com o cozinho. Ô, pai. Em dois minutos a gente vai começar um jornal. A casinha do rato, ei. Tem rato aí? Tem rato. Olha lá. Aqui, olha. Bom, boa casa para um rato. Dois minutos a gente vai começar. Oi, uma maçã. Peguei. Que legal. Peguei uma maçã, né? Agora tem uma maçã refrigerante. Que bom. Opa. Se esse porquê... Se ele estiver com fome, quiser ameaçar que eu sou galinha. Pai, eu quero deixar a galinha. Ai, meu Deus do céu. 7h14. Começou. 7h14? 7h16 vai começar o jornal. Sente. Vem, pai, me segue. Eu estou pulando. Cadê tu? Estou pulando. Pulou onde? Aqui, olha. Pai. Ah, tá. Não vai para a mesa, não? Parece que você estava do outro lado. Olha, eu sou o rei. Eu tinha que sentar aí, tá? Era só você sentar ali. Tá bom, fica aqui. Está de boa. Então. Sentei. A receita aqui, para quê? Não dá nada para te ver. Está para ver. Ela é pequenininha. Aqui é melhor. Olha a minha cara de mal. Minha cara do Naruto, Uzumaki. Eu quero saber onde está a minha cara. Isso sim. Não dá para ver. Não dá para ver o meu cabelinho. Para que a receita? Alguém está na porta. Eu não vou atender. Abre lá. Eu não vou abrir, não. Pode abrir. Não, porque abriu. Joana abriu a porta. Opa, pizza. É o entregador de pizza. É o entregador de pizza. Que legal. Pizza para comer. Eu tenho maçã, eu tenho refrigerante. Vou guardar tudo. Já, já, já. E aí? Já, já, já. Pega pizza, pega pizza. Já peguei. Peguei. Pizza, pizza, pizza. Tem que comer. Então, pai, dá umzinho para mim. Dá umzinho para mim aí. Uma maçãzinha. Estou com pouca energia. Não. Está tudo meu. Quando morrer, refrigerante. Ah, e você quer que sua filha morra? Pronto, acabou. Já comi tudo. Um minuto para o jornal, pai. Eu não quero ver jornal. Rapaz, está faltando energia. Está chovendo. Para para o jornal. Está na hora do jornal, então. Sente aí, crianças. Não, vou sentar com você. Será que eu vi para ficar sozinho? Eu também sei de ver filme de terror sozinho. O que é que eu sou pergunto? A televisão ainda está funcionando. O garotinho chegando atrasado. Eu tenho medo de ver filme de terror. Não bota filme de terror não, que eu tenho medo, hein. Eu estou colocando filme de terror, tá? Não bota não. É filme de terror. Senão eu não durmo. Que bom que estou do teu lado. Pode dar um anime. Não, é filme de terror que aparece. É? É. Ali é o nome. É... Pra... Pra... Cadê o controle? Me dá o controle aí que eu vou botar de canal. Começando. Meu Deus. Eu estou entendendo nem nada. Um monte de jogo da velha. Emergência e voados. Que coisa. Que isso? Brincadeira. É só um jornal. Não são os vilões. Mais ou menos, cara. Vilões com as outras. Vilões e estrope. Um roblox game. Vilões e estrape. Eles vão entrar? Ainda não. Só ela está passando. Extremamente... É possível que eles iam entrar. Estranho. Passei em felicidade. Que cara feio. Que leite. Que leite. Não sei. Bora, bora, bora. Não quero ver isso mais não. Já vi jornal demais. É o quê? É para dormir? Eu sei lá. Não apareceu na linha não. Eu vou se queimpor. Se você for dormir, tá? Segue seu nome. Espero que não seja algo preocupante. Segue seu nome, tá? Ali, Aladinho. É hora de dormir. É hora de dormir. Vou dormir, porque eu sou bobo. Se eu dormir, eu não vejo nada. Ah, minha mesinha game. Ah, meu quarto. Minha mesinha do lado do meu. Essa mesinha é minha. Dorme. É meu, é meu, é meu. Se você for dormir, se eu for dormir, não seria seu. Ah, é que eu tô dormindo. Tô esperando a mensagem. Menina, sai daqui. Por favor, eu posso dormir com vocês. Eu sou pequenininho. Oh, meu Deus. Dormi, amanheci. Oi, rapaz. Por que esse cara tá aqui? Me disfarcei. Tô invisível. E por que ele tá aqui? Tô invisível. Ele pode me atacar, Duda? Pode. E o que eu tenho que fazer? Eu tô dormindo. Eu estou invisível aqui. E eu? Fechei as portas. Ele tá batendo no menininho. Eu vou ficar aqui. Ele não tá me vendo? Eu tô bobo. Ele tá invisível. É, acordei. Ele acordou porque ele quis. Olha eu aqui. Tô vendo, bonitinho. Vamos fechar as portas. Tem que pegar madeira, né? Tô sobrevivendo. Caraca. Pai, pra você eu sou. Eu tava dormindo. Ele não ia tacar, não. Só tacou o menininho que tava acordado. Vamos pegar madeira. Vem, Duda. Vamos fechar as portas. Meu Deus. Corre. Vou fechar essa janela logo aqui, ó. Fecha tudo. Fecha tudo. Fecha tudo. Em todos os quartos. Ah, eu botei bastante coisa. Aqui tá fechado? Não, tá bem. Meu Deus. Vou pegar mais madeira. Ah, menina, tá dormindo. Acorda, menina. Me ajudar. Tá fechando que eu tô fechando o quarto, tá? Tá fechando aí. Vou fechar o quarto. Eu tô fechando os quartos aqui. Eu tô fechando aqui também. Aqui não precisa não, né? Tudo que tiver quebrado de janela é pra colocar. Eu não sei se tá quebrado. Eu já botei. Ah, já botei, já botei, botei, botei. O que é isso? Foi lá embaixo. No porão? Ficaram aqui tudo? Fecharam? Fecharam? Fecharam tudo, gente. Pra gente não ser atacado, hein? E de baixo? E lá embaixo? Eu não quero morrer. Fecharam tudo? Não sei. O que é isso? Não quero morrer, viu? Sou muito novo pra morrer. Eu ainda quero casar. Ter 50 filhinhas. Eu tô perdido. Papai, não mexe com o Gap, tá? Ele vai te alinhar. Eu vou dar uma paulada naquela menina aí que tá dormindo e tá ajudando. Eu sou sim. Ela não vai ser escolhida como melhor ajudante? É. Pizza, 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 pizza. Eu sou o rei. Pizza, pizza, pizza. Cadê que eu não consigo pegar pizza? É que tem que escolher. A pizza será dada a três pessoas, sabe? Ah, me dá pizza. Apenas pegue o seu nubicanal. Me dá pizza. Pai, pega o seu nubicanal. Eu peguei três refrigerantes logo. Dois, querido. Eu não consigo. Eu peguei. Levanta, não. Eu peguei e tá. Cadê a pizza? Não vai dar não? Já, já. Pizza. Por favor. Ah, meu Deus, não. Me ganha. Pra mim, não. Eu ganhei pizza. O menino ganha duas. Me dá, me dá. Ah, quem é isso? Aham. Quer o ação, Duda? Hein? Tá com a mão de vida? Ah, tá cheio. Tá cheio, hein? Tá bom. E agora, vamos pra onde, Duda? Duda, me ajuda. Eu estou aqui, pai. Tá escuro? Eu estou aqui. Então, a gente é pra onde? De onde está vindo essa luz? Lá fora, lá fora. E agora? De onde está vindo essa luz? A gente é pra onde, Duda? É a minha guia. Eu nunca joguei esse joguinho. Não quero morrer. Eu sou estourado. Cadê tu? Vai. Tá aqui? Cadê todo mundo? Vamos ficar todo mundo junto. Esperamos que eles... Vai. Esperamos que eles... Esperamos que vocês... Tá. Vamos para os seus quartos. E proteja os seus amigos. Vamos dormir, Duda. Vem, 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 Votão. Já estou aí. Já estou na frente. A galinha é mais medrosa. Aladinha aqui. Aladinha aqui. Vai, dorme, galinha. Dormi, dormi, dormi. Tá invisível. Vou dormir com o Paulete na mão. Não. Vou ficar quietinho. Acho que tem alguém ali. Eu vi um carro ali. Olha lá. Dá pra ir pro branquinho aqui. Um carro. Olha lá. Tem gente lá fora. Tem? Tem. Um carro e uma pessoa. Ai, meu Deus. Será que eles vão entrar? Amanheceu. Por favor, amanheça, amanheça. Eles estão aqui. E agora? Será que eles vão me acertar? Ai, por favor. Estou dormindo. Vocês são... Não. Não, por favor. Você está perdendo vida? Estou, estou. Não, minha vida está cheia. Minha vida está cheia. Estou aqui, olha. Me marca, mas minha vida está cheia. Eles não conseguem me bater. Deus, fica quieto. Não, não. Eles me batem. Estão me batendo. Por que aí? Eles não estão me batendo. Aí, estão batidos e batendo. Estão não. Eu estou vivo. Não sai do sangue meu. Olha lá. Não apareceu menos cinco, não? Não. Uhul. Sobrevivei de novo. Uhul. Deus me apanhou. Eu não. Por que tu apanhou eu não? Não sei. Todos sobreviveram. Vamos ter que tampar de novo o negócio? Queria ter que botar madeira se eles estão quebrando. E agora? Eu vou lá em cima. Eu sou curioso. As partidas não aguentaram. Felizmente, eles recuaram. Que legal. E cadê essa? Eu estou aqui no porão. Vá lá na janela e os caras. Vá lá embaixo e vai ficar as janelas e as portas. Tenham cuidado. Tá. Encontrou uma janela partida. Duda, vamos lá no porão comigo? Eu não estou com o porão sozinho, não. Espera aí. Deixa eu só sair aqui. Eu estou esperando aqui. A porta do porão ficou aberta. Eu acho que alguém malvado ainda está lá embaixo. Quem vai lá? Eu. No porão? Eles parecem grandes e rápidos. Escondem-se na cozinha. Nos armários. Pai, me segue, me segue, me segue. O que? Onde eu estou? Armário, armário. Aqui, aqui. Aqui, vem. Entra no armário. Entrei. Entrei. Que bicho foi esse aí? Eles parecem gigantes. Rápidos. Escondem-se na cozinha. Ah, tá. Eu estou escondido. Eu não sou bobo. E se eu sair? Ah, é contigo. Eu não vou sair, não. Eu não vou sair mesmo, meu amor. Já uma pessoa caiu. Quem caiu? Meu Deus. Ah, ele está ali, ele está ali. Eu sei. A gente não tem que matar ele, não? Não. Ele acerta a gente. Ele tinha acertado uma vez. A gente já era. A garotinha está ali, ó. Eu não vou sair, não. Não mudou de sair? É, agora tenta sair, ué. Vai morrer, Galvinho. Calma aí. Ele subiu. Ele subiu as escadas. Então a gente sai. Rápido. Porão. Porão, 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 porão. Duda, onde é o porão? Não consigo pegar o taco. Peguei. Pega o taco nenhum não, rapaz. Vamos embora daqui. Vem, 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 vai. Vem. Pô, não. Entra, Duda. Entra, entra aí. Pronto, entrei. Porra. Vou ficar com isso aqui. Vou ficar com isso aqui. Que se livre. Peguei um taco. Isso. Se livre, a gente vai dar porrada, hein. A gente tem que sobreviver, hein, Duda. Bum, bum, bum. Meu Deus. Consegui pegar um taco. Maior que eu. Porque eu entrei nessa casa. O taco é maior que eu. Uma maçã, uma maçã. Pega, pega. Eu tenho uma maçã aqui pra pegar pra você, hein. Peguei três. Eu tenho um... Isso vai ficar as coisas. Cadê? Ele não deixou a porta aberta do porão ou nada. Eu fui a última entrada. E agora? Tem que ir lá fechar? Não sei. Não, mas tá fechado. Duda, vem, Duda, vem. Vem pra cá, Duda. Vamos esperar ele vir. Aqui a gente pega ele. Tá todo mundo junto. O negócio é a gente não correr, hein. Eles estão tentando entrar. Defenda o porão. O negócio é a gente não correr, hein. É bater nele, hein, gente. Todo mundo unido, hein. Eu tô com medo. Todo mundo unido. Todo... Cadê? Todo vizinho. Todo mundo ataca. Ninguém corre. Ataca, ataca. Porrada nele. Bora, bora. Porrada nele. Porrada nele. Vem, pega ele. Pega ele. Toma na cara. Poder da galinha. Toma, 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 toma. Cadê o outro? Vem logo. Vem próximo. Vem logo. Vem logo. Poder da galinha. Toma, 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 toma. Toma, toma, toma. Peguei, 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 roubei, roubei, roubei. Roubou meu dinheiro, Duda. Eu tava lá tancando tudo na porra desse gato. Pode. Mais um, mais um, mais um. Pega, galerinha. Pega. Pega. Galerinha, enquanto eu tô matando aqui, deixa o like aí rapidinho, galerinha. Dinheiro, dinheiro. Eu tô arriscando a minha vida por você, galerinha. Cadê o dinheiro? Aham, dinheiro. Vem dinheirinho. Aham. Aham. Ah, cadê sim? Joana encontrou um cadeado no chão. Isso deve manter o desafastado. Uhul. Galerinha, eu tô sobrevivendo. Deixa o like aí, galerinha. Eu tô entrando essa casa aqui perigosa pra vocês se divertirem. E eu tô sofrendo com medo. Isso sim. Pega uma cama rápido. A verde. Que cama? Senão você não dorme. Eu já tô aqui já, em cima da cama. Até o saco de dormir. Dê a cama a quem mais precisa. Vai ser uma noite muito fria. Eu não vou dar a minha cama a ninguém. Sai, gato. Dá a minha cama, gato. É porque eu não tô conseguindo dormir. Vai dormir. Dormir. Coitado. O galerinha ficou sozinho. Ai, meu Deus do céu. O galerinha foi mal. Sai daí. Durma no luxo. Hã? Durma no luxo, ele falou. É. O galerinha, coitado. Fiquei com medo, garotinho. Ele é o que vai vigiar a casa, entendeu? Você é o vigia. É o primeiro túmulo. Eu tô com 30. Eu peguei 30 dólares. Eu peguei 60. Ah, morreu não, viu? Bom. Eu posso levantar, sei lá. Pode. Mas ele perde... Vida. Peguei dininho. Dininho, dininho. Olha, levanta. Galinha. Galinha preguiçosa. Saiu do poral. Já tô saindo. Cadê a saída? Aqui. Tô subindo. Tá, tô subindo. Bora, bora, bora. Sai do poral logo. A porta... Arrombada. Deve ter saído com ele. Saiam. A porta da frente foi arrombada. Meu Deus. A gente é pronto agora? Vem, pai. Vem, eu. As pessoas... Sai pela porta de encontro de mercado. Vambora daqui. Não fiz nesse negócio azul, tá? Agora o outro que pisou e caiu. É. Vambora. Vai, galinha. Coi. Galinha, vai, galinha. Ainda mais que perde o negócio. Vamos sobreviver. O que foi? A vizinha está destruindo e a... O que? A gelo por toda... Não escorrega no gelo, você pode se machucar, tá? Cadê a dinha, dinha, dinha? Aí, pode comprar coisa, né? Mas eu não quero comprar nada, não. Pô, pai, você não quer comprar kit, não? Aqui. Eu tenho. É pra sobreviver. Tá, vou comprar esse aqui, então. Comprei mais um refrigerante. Se eu dá pra comprar refrigerante. Esse aqui é o quê? Um pão? Ah, não sei. Tá bom. Esse aqui é o quê? Eu comprei kit médico. Tá. Vamos lá. Ô, Duda, cadê o povo? Só tem nós dois aqui. Eles foram embora, já comprados. Então, vamos embora, Duda. Não perde tempo, não, Duda. Eu tava vendo que eu mais poderia comprar. Ah, eu caí. Ai, a galinha. Eu peguei de vida. Coitada da galinha. Quer que eu te cure depois? Não, eu tô cheio de vida ainda. Vamos embora. Guarda o kit aí pra emergência. Me espera, porque eu tô sozinho. Galerinha, deixa o like aí, galerinha. Porque se não, eu não vou sobreviver. Se você não curtir agora, hein? Curte agora, hein, galerinha. Opa, me espera. Passei. Calma aí. Passei, passei, passei. Galerinha, eu queria pedir você, galerinha. Fechar, fechar. Fechar, fechar. Galerinha, segue a gente no Instagram, galerinha. A gente fez o Instagram agora. Dá aquela moral pra gente, tá bom? É só um clique, mais nada. Não vai tomar tempo nenhum de vocês, tá bom? E já curte aí o vídeo. Ativa o sininho de notificação, tá bom? E assiste o vídeo todo. Assim, vocês vão estar ajudando a gente, tá? Vamos aqui, Boa. Eu tô vendo que você não tem nada nas minhas botas aqui. Vamos ver. Está ficando tarde. É hora de dormir? Volte para casa, antes que as portas estejam trancadas, durante a noite. Volte já para casa. Já estamos em casa, você está atrasada. É hora de dormir, moça? Não. Ah, senão eu vou dar a palavra de todo mundo. Toma a palavra de nadulha, toma a palavra de nadulha. Ah, eu não vou te curar com surpresa, não. Não vou te curar também, não. Eu sou a galinha. Tem que ter peninha de mim. Pop, 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 cor. Tem que ter peninha de mim. Aqui, esse aqui. Maneiro, a gente podia ficar aqui em cima, né? Ele não ia pegar a gente, não. Não! Por que eu entrei aqui? Cadê vocês? Aqui. Ah, sai. Só tem nós quatro, sobreviveu? Eu vou abrir a porta para o bicho entrar. Não. Bom trabalho em pegar recurso no mercado. Eu acho que devíamos pedir pizza para o jantar. Pai, não vai... Não abre a porta, tá? Claro que não. Tu acha que eu sou boa? Não vou lá nem a palma. Não vai ser o pizzoso de verdade. Não abre a porta, gente. Não abre a porta. Não abre a porta, não abre a porta. Não abre a porta, por favor. Eu só quero morrer. A gente escreveu não abre a porta errado. Não abre a porta, tá bom. Não abre a porta. Não abre a porta. Por que eu estou aqui sozinho? Ah, eu e tu? Oi, me viu. É, tu está tão baixinho ali. Não. Agora a gente estava na porta. Não vou lá. Cacete, esse cara não tinha abrido para ver só. Ele está ali, Duda. Ele vai abrir, sai daí. Não. Ele abriu. Não, não, não. Caraca, e agora? Caraca, e agora? O que a gente faz? Não é, não é. Não é? Dá para ver por a roupa ali, ó. Falei, não é. E agora? Garotinho, por que você abre a porta? Eu pedi para não abrir, não. Não. Eu vou morrer, dessa vez eu estou sentindo. Pai, se precisar de vida... E agora? Se precisar de vida? A gente tem que matar ele? Isso. Se precisar de vida, me fala. Tá. Vamos matar ele então. Bora lá. Bonito. Não, quando ele girar, a gente sai. Isso. Duda, quando ele girar, sai, Duda. Deixa ele parar. Você vai ficar correndo por aqui. Quando precisar de vida, me avisa. Tá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou bater nele. A moça da pista está girando, Duda. Sai daí, Duda. Quem está me curando? Me encheu de cura. Toma, 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 toma. Alguém me curou. Eu ganhei poder. Toma, toma. Pega, 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 pega. Alguém me cura, eu preciso de vida. Pega, 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 pega. Vida, vida, vida. Toma, toma, toma. Me chufa aí. Toma, bicho, foi. Eu sou o super poder. Eu sou o tanque. Eu sou a galinha assassina. Toma, 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 toma. Morre, morre, morre. Morre que meus amiguinhos estão assistindo. Eu não posso perder para você. Toma, toma. Vida. Eu estou tanqueando sozinho, tá? Eu sou o rei. Toma, você não vai me matar. Toma, 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 toma. Morra. Morra, morra. Eu matei. Eu matei, eu matei, eu matei. Eu matei. Eu tenho um emblema. Tem que ir sozinho, tá? Bom trabalho pra mim. É hora de ir dormir. Bora, dormir. Bora. Alguém me rir da vida. Eu também me rir da vida. O galo tava curando em todo mundo. Só que ele me curou. Eu fiquei tancando. Olha lá, quando a gente dorme a vida sobe mais um pouquinho, né? Oi? Quando a gente dorme a vida sobe. O meu curou. Não sei. Eu sei que minha vida sobe de novo. Ah, eu tanquei. Eu matei geral. Eu matei geral. Boa. Pra vocês. Pronto. Galerinha, enquanto eu tô dormindo, galerinha, deixa o like, curte, segue a gente, ativa o sininho de notificação e segue a gente no Instagram. Se não, eu vou continuar dormindo e não vou levantar, hein? Vamos lá. Estou falando com o menino que não está vendo. Não, dessa vez eu vou com o bato. Eles estão me batendo. Pega, Duda. Pega, Duda. Pega, Duda. Pega, Duda. Mata o momeiro. Vai, vai. Bora, gente. Pega o do chão primeiro. Pega o outro, pega o outro. Pega. Eu sou a galinha. Eu sou a segurança de vocês. Morre. Morre. Eu sou a galinha vingadora. Peguei Dindim. Peguei Dindim. Pegou? Peguei. Não. Peguei. Vinte, peguei mais Dindim. Vida, socorro. Vou morrer. Me cura. O que é que eu mando fazer? Ah, disparou. Me espera, me espera. Vai, precisa de vida? Precisa. Tu não pode curar o outro não? Você pode me curar, é isso? Eu posso te curar. Aí, te cura aí. Tá bom. Aí, não bora dar mais não. Deixa eu ir. Bora. Guarda aí, guarda aí. Tá. Bora. Vamos ver agora. Agora verificado. Mas primeiro eu vou pilotar. Tá bom. Vamos armado, vamos armado. Meu Deus! Somos eles, pai. E agora? Ele tá vindo lá do mercado. Caraca. Corre, corre. Tô indo, tô indo. Vem, menina devagar. Bora, bora. Aqui, aqui, vem. Corre, corre. Só me segue, só me segue. Tá, vai, vai, Duda. Vai, me salva, Duda. Me salva, Duda. Eu tô mais rápido que tu. Tem que entrar aqui dentro do esgoto? Isso. Tá. Entrei. Entrei. Duda, ainda bem que você me salvou. Ainda bem. Me segue, me segue, me segue, me segue. Calma, calma. Só segue, só segue, só segue. O esgoto está imundo. Não, vai estar limpo. É um esgoto. Fique aqui, tá? Não vai pro esgoto. Ele tira a tua vida. Calma aí. Eu vou ficar aqui no meio. Não crescer de vida, não, né? Não, não. Deixa eu só conferir se ainda tá gravando. Tá gravando. Então, vamos lá. Não! Não, 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 não. Duda, quem é você, Duda? Eu vou morrer. Pula, filha, vem. A gente tá se afogando. Pai, me salva. Como? Vou te salvar. Alguém me dá vida, vida. Isso. Aí, vem. Clica em você, tá? Salve aí. Obrigada, pai. Vem. Bora. Cuidado. Eu preciso... Ô, moço, vem. Vou te salvar. Salvei mais um. Cuidado, gente. Ah, eu vou ficar junto, que se a gente quer esse, salva. É, eu clico em você. Tchau. Uhul. Pai, pai, socorro, socorro. O menino vai te salvar aí. Salvou? Salvou. Graças. Ô, Duda, você é bom em barco, Duda. Sou nada. Eu tô com pouquíssima vida. Eu posso te dar minhas coisas? Não. Infelizmente, não. Eu preciso de vida. E agora? Eu não posso curar. Vida. 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 Tô com uma repigerante. Calma. O re... O que é? Renicou, falhou. Contou de manual. Meu Deus, meu Deus. E agora, Duda, o que a gente vai fazer? É o bicho de novo? É. O que é que tá um bicho? Não, vida. Calma. Calma, calma, calma. O que é isso? Só sobreviveu nós quatro, galerinha. Muitos amiguinhos tavam juntos e morreram. Bate nele, bate nele, mano. Bate nele, bate nele. Duda morreu. Duda, cuidado. Você fica afastado, tá? Deixa que a gente bate. Olá. Meu nome é Heitor. Meu nome é Heitor, assustador. Olá, meu nome é Heitor, assustador. E até agora você tem jogado num modo fácil, para a sua sorte. Isso está prestes a mudar. Não, me vira um modo fácil. Eu quero voltar pra casa. Eu quero dormir. Hora de morrer. Não quero morrer. Não quero morrer. Ai, galerinha. Não quero morrer. Eu espero que isso não machuque você muito. Se eu for morrer, não vai machucar? Claro que vai machucar. Ai. De novo, me espetou. Calma. Uhul. Aqui, Adulia. Só peguei as manchinhas, né? Ah, descobri, rapaz. As manchinhas. Tem as manchinhas no chão. Ai. Uhul. Eu estou ligando as manchinhas. Você tem que ter um brigo. Ai, ai, ai. Ai. Para mim, está atrasado as manchinhas. Uhul. Eu estou ligando as manchinhas. Ai, eu não. Vou morrer já era. Duda, corre, Duda. Que eu te salvo, Duda. Você pode até morrer, mas não vai perder a vida. Sai daqui. Você está me fazendo extremamente zangado. Calma, eu estou com um refrigerante. Isso. Gente, cuidado. Ah, ele mira, né? Ah, tá. Dudinha. Não, Dudinha. Ainda falei, Dudinha. Ô, Dudinha. Não morre, Dudinha. Não morre. Galerinha, eu vou morrer também. Não. Não, de novo, não, de novo, não, de novo. Galerinha, deixa o like, eu vou morrer. Me segue. Por favor, ativa o sininho de notificação, galerinha. Eu tivesse tido novos, eu não renascia. Ai, ai. Mas eu não tenho. Me cura, moço. Ai, me curou. Me curou. Vem, moço. Bate nele, moço. Toma, toma, toma. Morre. Ele me curou. E agora? Pode bater nele? Pode. Dudinha, você saiu? Já ficou eu e o menininho? É, eu acabei morrendo. Vamos ver como você lida com os meus servos. Ataca! A guerra. Eu posso até morrer, mas não vou perder a vida. Não vou morrer de morte morrida, mas de morte matada. Toma, 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 toma. Pode morrer, mas de morte matada. Ô, menininho, esse morro. Vai, vai, vai. Vai, galerinha. Toma, 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 toma. Peguei, derrubei. Vai, 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 vai. Está na hora de eu mesmo tratar disso. Não, não está não, moço. Não. Eu vou morrer. Me cura, menininho. Ai, meu Deus. Não, não, não. Galerinha, eu morri. Eu...